Olá gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Alves, eu sou dona do blog Contos e Encontros Eu vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês o meu site, pra vocês conhecerem E lá no blog eu falo muito sobre, eu tenho bastante conteúdo gratuito sobre diversos destinos O que fazer no Rio de Janeiro também, já que eu sou carioca E bato sempre um papo sobre sonhos, sobre realização de sonhos, sobre planejamento financeiro pra realizar esses sonhos E fazer essas viagens Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 3 formas de se hospedar gratuitamente E 2 formas baratas pra você procurar hospedagem Uma com certeza que todo mundo conhece, mas assiste aí até o final que eu tenho certeza que vai surpreender bastante gente Bom, a primeira forma de viajar de forma mais barata é o Booking.com Esse é o que eu tenho certeza que vocês conhecem e com certeza já utilizaram É uma plataforma que junta diversos hotéis, pousadas e hostels E lá você consegue colocar o seu destino Então por exemplo, vou pra Buenos Aires, eu coloco lá Buenos Aires E eu consigo filtrar pelo mais barato Do mais barato pro mais caro ou do mais perto do centro Então isso vai depender muito da sua forma de viajar Quando eu tô sem carro, normalmente eu coloco tipo o mais barato e perto do centro Ou mais perto do centro e vou dando uma olhada nos valores Então essa é a minha primeira dica que eu tenho certeza que vocês já conhecem Mas é sempre bom falar porque o Booking é uma plataforma incrível Junta vários hotéis, várias pousadas, vários hostels com um preço bem bacana Tem pra todos os bolsos, né? Então se você pode investir um pouco mais também Tem uns hotéis bem de luxo lá Então essa é a minha dica A segunda dica que eu tenho até me surpreendido Que tem bastante gente que não conhece É o Airbnb É uma plataforma que você pode cadastrar Casas inteiras, apartamentos inteiros Quartos, né? Então, por exemplo, você tem uma casa e tem três quartos E um quarto fica sempre livre Você pode fazer uma renda extra Alugando esse quarto pra outros viajantes Mas se você está, como eu, do outro lado da moeda E você quer viajar e pagar mais barato Uma ótima opção é você se hospedar em um quarto ou uma casa inteira do Airbnb Na casa inteira, o bom é que você também pode economizar com alimentação Porque você pode fazer compras no mercado E fazer café da manhã em casa Almoço em casa Jantar em casa E nessa plataforma É importante você sempre olhar as avaliações Eu sem... Eu volto e meia me espeto dessa forma Em Petrópolis, no Rio de Janeiro Eu já me esperei duas vezes com o Airbnb Nas duas vezes eu escolhi por casas inteiras O Airbnb é uma plataforma que eu normalmente utilizo acompanhada Então, quando eu viajo com amigos ou familiares Eu normalmente dou uma procurada no Airbnb pra ver os valores As minhas experiências sempre foram muito boas com o Airbnb Mas eu sempre leio as avaliações E a gente sabe que... Gente mal intencionada está em todo lugar Então é importante você olhar as avaliações Ver as experiências de quem já se hospedou naquele lugar Pra ter certeza de que você vai estar numa boa localização E com boas pessoas E... Agora eu vou passar pras três dicas Pra você se hospedar de... Sem pagar nada Sem pagar nada Com certeza você estava esperando essas dicas, não é? Porque quem não quer se hospedar sem pagar nada Como funciona isso? Bom, a primeira opção que eu vou dar é o Couchsurfing Couchsurfing é nada mais é que alguém te emprestar um sofá É mais ou menos isso Lógico que muitas vezes não é realmente um sofá Mas algumas vezes é de fato um sofá Como que funciona? Tem muitas pessoas no mundo Que resolvem se cadastrar na plataforma do Couchsurfing Porque moram sozinhas Ou moram só com um companheiro E aceitam receber outros viajantes Normalmente quem utiliza são viajantes Que estão procurando formas de viajar Investindo o menos possível Ou realmente não tem dinheiro E estão viajando Então... A pessoa que está hospedando não recebe nada E você fica um período na casa daquela pessoa A plataforma funciona da seguinte forma Você coloca lá para onde você está indo Vai aparecer todas as pessoas que têm casa Naquele local E que aceitam hospedar outros viajantes E aí você vai escrever para aquela pessoa Você vai mandar uma mensagem Vai falar quanto tempo você gostaria de ficar na casa dela Quem é você Você pode falar um pouco mais do que você faz Enfim, você vai se apresentar e vai esperar o retorno E aí se ela aceitar É só você chegar lá E aí você vai ter um lugar na casa dela É importante lembrar que Esse tipo de hospedagem tem as regras da casa, né? Então eu acho que nada mais justo Do que você ajudar um pouco, né? Aquela pessoa Então se ela precisar que você Se tiver de repente uma louça na cozinha E você puder ajudar Eu acho que é válido Mas sempre tem algumas regras Tem algumas casas que não aceitam fumantes A maior parte das casas não aceitam animais Então assim, dá uma olhada nas regras Para ter certeza de que você Está indo Sabendo tudo o que você pode Ou não pode fazer naquele local A segunda dica Que eu vou dar É do Work Away É um site Bem interessante E funciona da seguinte forma Você vai trocar a sua hospedagem Por trabalhos voluntários Como que funciona isso? Todo mundo tem um dom Com certeza E você sabe fazer alguma coisa Nem que seja Limpar um quarto Então você pode se inscrever Nessa plataforma Ela tem um custo anual O que é ótimo Porque o custo Ele serve para você poder Aplicar vagas para o ano inteiro Então o custo é anual Você vai ficar o ano inteiro Podendo olhar as vagas E aplicar para elas Tem vários países São vários e vários países Que você pode aplicar E você fica esperando Para alguém aceitar o seu trabalho E cada um funciona de uma forma Normalmente são Tipo 3 dias trabalhados Ou 4 dias trabalhados E é só um período pequeno do dia Então assim Você consegue continuar Aproveitando a sua Você vai aproveitar a sua viagem Só que além disso Você vai trabalhar aí Algumas horinhas E você não vai pagar nada Pela hospedagem Alguns lugares também Oferecem alimentação Alguns café e almoço Outros só almoço Mas quando você for aplicar Você já vai ver Todas as O que você tem direito E tudo mais E lembrando também Que nessa alternativa Também é muito bom Você olhar as recomendações Tem muita gente Que já trabalhou Nesse hostel Nessa pousada Então você Pode ver ali Como que realmente é O trabalho na prática Porque às vezes você Fecha Acha que é uma coisa E quando você chega lá É outra Então Dá uma olhada Nos reviews Que o pessoal deixar E além disso Esse site Ele também Eles também têm seguro Então assim Se você chegar lá E não for o que você Estava esperando Não tem problema Você pode entrar em contato Com o site E eles vão Com certeza achar A melhor forma De você Sair dessa Bom O Workaway Ele custa 42 dólares Anuais E ele te dá a opção De você se cadastrar Como casal Que é um diferencial Desse site Então como casal Ou dois amigos Você paga 54 dólares Por ano Só que vocês Precisam viajar juntos Então assim Se você for um casal E quer viajar junto Para o mesmo lugar Você pode fazer Através desse Workaway Bom A terceira E última plataforma E dica Que eu vou dar aqui hoje Ou seja Já é a quinta É o Worldpackers Como que funciona É muito parecido Com o Workaway Lembrando que eles São trabalhos voluntários Tem pousadas em rostos Mas também tem em fazendas Tem em ajudar animais Enfim Tem vários tipos De trabalhos Você vai olhar Tem trabalho também De fotografia Filmmaker Organizador de festa Bartender Enfim Você vai olhar lá E você vai se candidatar Para a vaga Que você quiser A diferença Do Worldpackers O valor É 49 dólares E eles não dão A opção De ser casal Então você tem Que se cadastrar Individualmente Se uma outra pessoa Quiser viajar com você Também vai se cadastrar Individualmente Ou seja Os dois vão ter que pagar Os 49 dólares E na sua aplicação Você vai colocar Que você gostaria De viajar com tal pessoa Ou que você está Viajando em casal E aí Vai do hostel Ou da pousada Aceitar ou não A sua aplicação Como casal Mas funciona Dessa mesma forma Também tem o seguro Então Se não for O que você estava Esperando Você consegue Entrar em contato Com eles E pedir Explicar a situação E pedir Que eles Te ajudem E eles vão pagar Uma acomodação Até você conseguir Um outro Worldpackers Para ficar Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Eu fiz com bastante carinho E eu sempre Estou procurando A forma de viajar De forma mais barata Possível Desde janeiro Desse ano Eu estou trabalhando Só com blog Só com meu Instagram Só com as minhas viagens Então Eu vou deixar Todas as minhas redes Aqui embaixo Me sigam Se tiverem qualquer dúvida Deixem aqui Nesse vídeo Eu sempre vou estar Olhando Para poder responder E é isso Espero que vocês Tenham gostado Eu vou trazer Várias outras dicas Aqui para vocês Então Confiram os próximos vídeos Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau